Foges de mim Foges de mim Porque jamais compreendes Que eu não sou quem tu pretendes E assim não serás feliz Foges de mim Porque ao sofrer e ao penar Se a isto chamas amar Eu não quero amar assim E se algum dia Te encontras Sem um carinho O alemante num caminho Agreste, triste, sem fim Volta aos meus braços Aos meus afetos leais E verás que nunca mais Nunca mais Foges de mim Foges de mim Se a tua forte vontade É trocar nossa amizade Por outro afeto qualquer Foges de mim Porque a saudade é só minha Já não ficarei sozinha Serai a mesma mulher Foges de mim Para onde eu nunca te veja Foge e que Deus te proteja E ao meu desgosto E ao meu desgosto De fim E se algum dia Te encontras Sem um carinho Qual o alemante num caminho Agreste, triste, sem fim Volta aos meus braços Aos meus afetos leais E verás que nunca mais Nunca mais Foges de mim Volta aos meus braços Aos meus afetos leais E verás que nunca mais Nunca mais Nunca mais Foges de mim